Se o comércio está movimentado é porque tem consumidor em busca de algum produto. Mas muitos são surpreendidos com a reprovação do cadastro por causa do temido SCORE. E você aí de casa, sabe o que significa esse termo? O SCORE é uma ferramenta para diminuir o risco de inadimplência. O comportamento financeiro dos consumidores é justamente o motivo que leva o SCORE lá para baixo. E alguns são os exemplos que influenciam neste momento, como explica este especialista. A pessoa que tem um SCORE baixo, é porque ela tem ou um histórico ruim, pode ser um histórico ruim de dívidas, acabou de limpar o nome, ou ela busca muito crédito no mercado. Quando uma pessoa busca muito crédito no mercado, é porque o SCORE é justamente uma ferramenta para diminuir o risco de inadimplência. Então a pessoa está buscando muito crédito, geralmente ela é travada justamente por isso, para que ela não consiga crédito. Porque se ela está buscando crédito com muita urgência, ela pode acabar depois não pagando aquela dívida, não conseguindo estar arcando com seus compromissos. Então o SCORE, como é uma ferramenta de diminuir o risco de inadimplência, então ele acaba travando ali. Muitas pessoas descobrem que estão com o SCORE baixo justamente quando chegam aqui na área central das cidades. É que é nos comércios que às vezes o empréstimo foi recusado ou então aquele cadastro na loja não foi aprovado. Por isso, se você está em casa e quer reverter essa situação, o seu poder de compra, ele pode voltar. Comportamento de crédito, né? Então sempre a gente orienta para a pessoa não sair pedindo muito crédito. É sempre ali pedir um crédito e esperar no prazo aí de 30, 60 dias. É pedir crédito com mais responsabilidade. E quando a pessoa também faz uma boa movimentação, ela também tem ali sempre crédito disponível, né? Crédito pré-aprovado. E sempre usar esses pré-aprovados no lugar de sair pedindo crédito. E aos consumidores que encontram na internet anúncios de melhoramento de SCORE através de ferramentas digitais, fica aqui um alerta. Hoje não existe ninguém que possa aumentar o seu SCORE a não ser você mesmo. Então a gente está aqui até mesmo para alertar você. Para você alertar você de casa que não existe ninguém que possa aumentar o seu SCORE a não ser você mesmo. Hoje tem muitas empresas aí que falam que aumenta o SCORE, mas o SCORE é comportamento de crédito. Então não tem como alterar. E também eu coloco a pessoa que tem que saber verificar se aquela pessoa é real ou não para evitar qualquer tipo de golpe aí.